Saudações, essa é mais uma edição do Hoje no Tecmundo, chegando para falar sobre aquela integração marota e muito esperada entre Whats, Messenger e Instagram. Falar também de um evento da Motorola que vai rolar em São Paulo e de mais coisa, então já sabe né? Deixa seu like se você gostar desse vídeo ou então solta agora mesmo o like da confiança e fica ligado que é hora de ficar atualizado. Não, o WhatsApp não vai vibrar como o MSN para chamar a sua atenção. Quem tem aí um pouquinho mais de idade e usou o MSN Messenger ou o Windows Live Messenger, lembra que tinha lá aquele botãozinho Nudge, que falando a verdade era um pé no saco né? Porque a pessoa clicava nesse botão e a janela tremia bastante para fazer questão de mostrar que alguém estava lá esperando uma resposta. Enfim, começou a circular a informação de que o WhatsApp está trabalhando em algo parecido com isso, só que nesse caso o celular iria chacoalhar para chamar a atenção. Só que na verdade isso foi uma zoeira de um site, aí outro site entrou na onda, aumentou um pouquinho a mentira, mas o fato é que não tem nenhuma evidência disso. Inclusive o WA Beta Info, que é uma fonte super confiável sobre novidades no mensageiro, falou que é fake news. A Samsung publicou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre desse ano e é o seguinte. A empresa teve uma queda histórica de 60% nos lucros, de 13,4 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado para 5,3 bilhões de dólares neste ano. Os principais responsáveis por essa queda são os setores de chips de memória e telas, que estão com demanda reduzida nos últimos meses. A Samsung espera haver um crescimento nos pedidos de chips no segundo semestre deste ano, porque vão ser lançados mais smartphones com 256 GB de armazenamento. Ainda segundo esse relatório, 78 milhões de Galaxy S10 foram enviados às lojas até agora e isso não comprometeu o resultado financeiro do trimestre. A expectativa é que as vendas continuem crescendo com a chegada da linha Galaxy Note 10 e o lançamento do Galaxy S10 5G em mais mercados. Tem ainda o Galaxy Fold, que deve ser lançado em algum momento ainda em 2019. A Magazine Luiza fechou um acordo para comprar a Netshills. A Magazine Luiza negociou cada ação por 2 dólares e esse valor está abaixo do preço de fechamento da Bolsa de Nova York de ontem. Isso totalizou uma negociação de 62 milhões de dólares, dá mais de 240 milhões de reais. Só que essa negociação foi feita com acionistas donos de pouco menos da metade dos papéis da Netshills. Então ainda é necessária a aprovação de mais acionistas. A negociação também precisa passar pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que regula esse mercado. Domingo foi dia de mais um episódio de Game of Thrones, mas a experiência não foi muito boa para muita gente. Isso porque foram registradas no site Reclame Aqui, só na noite de domingo, quase 700 reclamações sobre a qualidade da imagem da HBO Go. Com isso, a HBO Brasil foi para o topo do ranking diário de empresas com mais queixas. E as reclamações continuam aparecendo mesmo dois dias depois da exibição do novo episódio, hein? Inclusive há relatos de clientes que afirmam ter assinado o HBO Go só para assistir a última temporada de Game of Thrones, mas não estão conseguindo ver os episódios da série no dia do lançamento. Levando em conta os dados dos últimos seis meses, o canal tem avaliação com nota 5,7, o que é considerado ruim no sistema de avaliação do Reclame Aqui. A Motorola está convidando jornalistas para um evento no dia 15 de maio na cidade de São Paulo. Só que não há nenhuma menção ao que pode ser anunciado nesse dia, então a gente tem que dar aquela coçada na cabeça e pensar um pouco. Então dois nomes aparecem como fortes possibilidades, o Moto Z4 e o Motorola One Vision. Segundo alguns documentos flagrados, o Z4 vai ter chipset Snapdragon 675 e tela do tipo OLED com resolução Full HD de 6,4 polegadas e tem leitor biométrico sob essa tela. Teria ainda 4 ou 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno, câmera traseira de 48 megapixels e câmera frontal de 25 megapixels. A bateria seria de 3.600 mAh. Já o Motorola One Vision é o sucessor do Motorola One, que é mais humildão e tem o Android One com poucas modificações. Aqui o chipset deve ser o Exynos 9610, a memória é de 3 ou 4 GB e o armazenamento é de até 128 GB. A tela é de 6,2 polegadas e a bateria tem capacidade de 3.500 mAh. Segundo rumores, ele teria duas câmeras traseiras e uma frontal. E assim como no ano passado, a série deve trazer o One Play, mais básico, e o One Power, com mais bateria. Esse aparelho tem mais chances de aparecer em São Paulo, porque ele já está homologado junto à Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Então vamos aguardar as novidades da Motorola, né? Começou o evento F8 do Facebook e o Mark Zuckerberg falou sobre algumas coisas. Uma das frases importantes que ele disse foi E complementando, Zuckerberg disse que uma plataforma privada vai ser ainda mais importante para nossas vidas e para as vidas de nossas comunidades. Essa foi a deixa para ele anunciar que o Messenger vai ganhar criptografia de ponta a ponta. E isso é um indicativo de que a integração entre Messenger, Instagram e WhatsApp está cada vez mais próxima. Só para quem não sabe, né? O Facebook é dono desses três aplicativos. Então, o Facebook já confirmou que pretende integrar esses três aplicativos, mas isso só seria possível caso todos eles adotassem a criptografia de ponta a ponta que já tem no WhatsApp. Com esse anúncio do Zuckerberg, essa integração está mais próxima de se tornar realidade. Só que ainda não tem uma data para isso acontecer. Você está ansioso para isso? Resultado da enquete que a gente fez no vídeo de ontem, dia 29 de abril. A gente comentou sobre uma TV nova da Samsung que é pensada para ficar na vertical mesmo, porque ela tem como público-alvo a geração Millennials, ou seja, é a galera mais jovem que cresceu consumindo muitos conteúdos nesse formato. Então a gente aproveitou para perguntar quem aí gostou dessa ideia. Vamos ver os resultados nesse momento. 60% das pessoas que responderam disseram sim, gostaram. 40% disseram que não, não gostaram. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 30 de abril de 1905, o físico Joseph John Thompson estava estudando raios catódicos quando descobriu os elétrons. Lembrando que já existia teoria sobre os elétrons, mas a descoberta se deu nesse dia. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo, sempre de segunda a sexta-feira aqui no nosso canal, ali pelo fim da tarde, exceto em feriados ou em alguma ocasião especial que a gente avisa antes, como é o caso de amanhã, dia 1º de maio, dia do trabalho. Então a gente volta com o Hoje no Tecmundo na próxima quinta-feira, dia 2, hein? Confere o comentário fixado com os tempos e links das notícias de hoje. A gente volta quinta-feira então. Até lá!